Eu comecei a fazer o que aconteceu quando foi em novembro, eu parei, tive que fazer uma viagem e eu voltei ano passado pra cumprimentar, eu passei por aqui pra... Quem? Antônio Carlos. E aí ele falou comigo, olha, sabia que a turma do módulo terceiro, que você parou, vai prosseguir? E essa turma tá se apresentando agora, eu ponho aqui, né? E por que você não faz? Eita... Aí a pecinha conseguiu me convencer. E eu fiz o terceiro, aí eu tive que pular o quarto módulo pra fazer uma turma de manhã. Então, eu passei por várias turmas, eu não pudei ensinar, então... Eu passei por várias turmas, a gente dá uma vida, tem um pouquinho de cadastro, a minha mãe tem ela boa, o meu pai, o meu filho, conseguiu depurar com você. Eu não vim, minha mãe tem ela boa, e vamos lá, senão você não vai pagar. Obrigada. 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 Obrigada.